Recebemos uma denúncia a respeito de um esgoto estourado aqui na rua 13 de maio e nós viemos conferir a população realmente muito insatisfeita com a situação aqui desta rua. Fica aqui bem pertinho da ponte, abaixo da ponte, e neste horário que nós estamos aqui agora nós podemos já sentir bastante muriçocas, o Glauber, que é morador daqui. Glauber, um verdadeiro drama, né? Está por aqui. É claro que sim, é um verdadeiro drama, porque faz mais de quatro anos, um mês que esse canto estoura lá e muita água descendo, gostando mesmo com escorpião, cobra aparecendo aí, surgindo. Devido a isso, o pessoal tem que ver medidas para recompor sobre isso aí, para ajeitar. Aí a gente está esperando, esperando, ah, já esperar, já esperar. Aí eu tinha falado com o menino da casa para ele prever, para ele ver se podia ajeitar, mas ele está demorando para vir agora, só que não vem. Glauber, então essa situação é referente a um cano da caerne. Exatamente, é um cano da caerne que está vazando, recompor com os postos de água que estão ali. Então vamos agora observar, a gente vai... Leva a gente até lá, Glauber, por favor. Realmente bastante mato, pelo local também, né? A passagem do rio. Mas, Glauber, isso tudo de água é em decorrência desse cano ou é a passagem do rio realmente? Não, é tanta passagem como o cano está furado. Bastante mosquitos por aqui a essa hora, decorrência também do mato. O negócio é intervirar uma máquina, rescavadeira, para remover esse mato aqui, para descobrir onde é que está o cano furado, sabe? A gente só pode descobrir assim, no trabalho da prefeitura. Há quanto tempo esse cano está furado? Ah, faz muito tempo já, faz muito tempo que está a história desse cano aqui. Já falei com o pessoal da COSENES, diz que vinham olhar, mas recorrendo e saírem não vêm não. A gente está, vez em quando, fazendo fogo lá de casa, com calvão, com papelão, café, queimando, que a gente não aguenta mais não. Os moradores aqui, está aqui e não aguentam mais. Estão conseguindo dormir não, por conta dessa praga de Muriçoca. O perigo não é isso, é a dengue. Que tem criança aqui que mora aqui. Tem dengue, cobra, escorpião, sabe? Sobre esse questionamento. Eu quero que tome as medidas, precisamente, né? Sobre esse caso. Então, é uma situação bastante difícil que os moradores encontram aqui. E nós aguardamos o posicionamento das autoridades, das pessoas responsáveis, para ver se clareia, se dá uma luz, se dá uma solução para esse povo que está sofrido com mosquitos e muriçocas.